Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo nessa quarta-feira. E hoje está na hora de voltar a viajar e também a gravar para vocês. Então, vem com a gente. E cá estamos nós, preparadinhos já, arrumando as coisas para sair, né Pri? Exatamente. A folga acabou, né? Já recarregamos as nossas baterias, já está 100% e agora, ó, bora viajar novamente. Mais um beijinho na estrada, né Pri? É, umas três semaninhas, né? Mais ou menos isso. E nesse dia maravilhoso aqui em Portugal, 19h25, 20 graus. Está um dia quente e lindo. É, finalzinho do dia e um dia que foi fantástico, maravilhoso, com muito sol. Não estava ventando, estava o clima bem agradável. Agora, fim do dia, já começa a ventar, já começa a diminuir a temperatura. Mas o dia estava muito bonito hoje, o céu bem azul, fantástico. E como vocês podem ver, ainda está bonito. O sol ainda brilha. E estamos nos aproximando de Lisboa, já indo em direção à Espanha, que vamos carregar e subir, né Ariel? Sem perder tempo. Exatamente. Chegar na Espanha, carga aí, olha lá para cima. Maravilha. Ainda é uma surpresa, né? Vamos ver para onde nós vamos. Sei que vamos carregar. Agora, para onde é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Mas... Deve ser um lugar bom. Exatamente. Sabemos que vamos para cima, né? Ele já vai estar na Espanha, descer mais não dá. A gente vai para cima. E aqui vamos passar pela Portagem de Loures. Em Portugal, lembrando que você pode passar até 60 km por hora na Portagem. Você não precisa parar. Não tem cancela, como na França, né? Como os outros países. Na França, você tem que passar a 30 km por hora e ainda assim, às vezes tem que parar mesmo. É, porque ela tem cancela. Então, se o sistema não fizer a leitura rápida... Você leva a cancela e ir embora. Exatamente. Então, convém sempre estar com menos velocidade. E atento, né? Porque caso ela não abra, dá tempo de você parar. Aí, o Loure Shopping, do lado esquerdo. Eu gosto de Lisboa. Vim passear por aqui. Morar não, né? Não, morar está gostoso de Torres Vedras. Eu gosto muito de Torres Vedras. Agora, para passear é gostoso. Você vem, passou o dia em Lisboa. É, que cidade grande, como toda cidade grande, né? Muito trânsito, muito barulho. É bom morar no interior. É mais perigoso, né? Pois, no interior é mais tranquilo, é mais calmo. E cidade grande tem os seus perigos, né? Ponte Vasco da Gama. Está em obras. Como vocês podem ver. Lisboa. Um pouquinho da imagem para vocês, de Lisboa. Pessoal, esses dias foram muito especial para nós. Tivemos... Damos um saltinho, né, Ariel? Estivemos ali em Vila Nova de Gaia. Ali próximo ao porto. No aniversário de uma pessoa, que faz parte aí do nosso grupo. E, gente, foi fantástico. Nós almoçamos na beira da praia. Depois teve um bolo. Gente, o bolo. Vocês não estão a ver. Um bolo tão bom. Eu nunca comi um bolo tão gostoso assim, de nozes. Tinha flor de sal, tinha chocolate. Era uma explosão de sabores. Eu sou doida por doce. E, olha, estava fantástico. Eu já comi muitos bolos, muitos doces. Maravilhosos. Mas esse foi especial. Além de ser numa casa que fomos muito bem recebidos. Exatamente. Queremos agradecer, né, a recepção que tivemos. Além disso, foi um bolo diferente. Porque o bolo tinha uma leve crocância, que era justamente por causa da flor de sal. Exatamente. Só um bolo de nozes com chocolate e depois ter esse granuladozinho assim com flor de sal. Eita. Ariel, você sabe o que eu lembrei? De quem? Quem era a pessoa que quando era novinha, era criança, pedia sempre pra minha tia um bolo de nozes com chocolate? A sua irmã. Ai, meu Deus, gente. A minha irmã ia amar esse bolo. Esse bolo é tudo de bom. Eu fiquei apaixonada. Eu amei passar o domingo lá em Vila Nova de Gaia. São duas coisas que ela ama, né? O chocolate e as nozes. Esse bolo pra ela, se pra nós. Foi maravilhoso. Eu imagino pra quem gosta mesmo dessa combinação. Exatamente. Olha, minha irmã Milena, quando eu vier pra Portugal, nós temos que levá-la lá em Vila do Conde, que é onde tem esse bolo pra provar. Exatamente. E outra coisa também, eu queria estar agradecendo o pessoal que gosta de vir nos conhecer, né? Pra gente tomar um cafezinho, conversar um pouco. Eu queria agradecer o carinho de todos vocês. Um beijinho pessoal do grupo, do Telegram, do WhatsApp também. Que Deus abençoe vocês. Esse pessoal que tem entrado em contato pra gente, pra tomar um café, nos acompanha no canal. E tem alguns que até nem fazem parte do grupo do WhatsApp, nem do Telegram. Mas nos acompanha no canal do YouTube e outros no Telegram, no Instagram. E olha, fantástico. Olha, um abraço pra vocês. E é um prazer poder encontrar com vocês, tomar um cafezinho, conversar. E foi muito bom. Esses diazinhos em casa foi corrido, muito corrido. Delicioso. Foi fantástico. E agora, vamos que vamos, né? E assim foi. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu, vá lá. Se inscreva. Dá o seu like, compartilha nas redes sociais e aciona o sininho. E também interage com a gente, mandando mensagem, né Pri? Exatamente, porque todos os dias são vídeos novos, viagens, curiosidades, dicas, receitas, informações e muito mais pra vocês. Então, Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, tchau.